Olha que eu vou! Esperando que alguém caiba em seus sonhos Como maridos que vão lentando Quando incertos em volta da lâmpada Vamos pedir piedade, Senhor piedade Essa gente careta e morade Vamos pedir piedade, Senhor piedade Tereza e um pouco de coragem Vai, Garta! Amém! 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 Eu sou feliz, mas nunca é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eles são bonitos, são rolandelon, eles são famosos, sou na correia, mas não é quem me diz que não é feliz. Não é feliz. Não é feliz. Não é feliz. Por favor, não é que amar, eu só quero que você me pegue. Não é feliz. Não é feliz. Por favor, não é feliz. Eu sou bem passageira E com ele Ai, 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 ai Helena pede cana, eu quero seu sabor Ai, 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 ai Vai esse galeba aí Bate lá o meu coração Meu coração Não escrevi letras grandes de novo Pelo muro Música Mais uma vista de São Tomé das Letras Atrás do cruzeiro Ó, que louco Salve, salve Não tem como olhar pra essa vista aqui de São Tomé E não bater aquela vontade de fazer uma poesia Quando dá transpiração Hoje prefiro ficar em silêncio Resguardar-me em meus pensamentos Deixar de procurar inocente ou culpado Caminho ou atalho Quero poder ouvir as vozes que há tempos não ouvia mais Meus pais Meus bichos Meus amigos mais próximos ao mesmo tempo tão distantes Por conta das responsabilidades que a vida traz Quero poder respirar um ar E ter um novo olhar Diferente Do que eu tive até agora Mas pra isso Pra isso eu preciso recomeçar Recomeçar mais uma vez E quantas vezes for preciso Até O coração acalmar E partir Transpiração Maravilhos Transpiração